Seja muito bem-vindo para mais um vídeo, hoje estamos aqui no Crafting and Burnging, acho que é assim se pronuncia no jogo, mas então bora conferir esse game, ver como é que ele funciona e como é que ele é. Ele é uma inspiração de Minecraft pelo jeito, mas vamos testar aqui, é Crafting and Burnging, acho que é assim que se pronuncia, tá vamos jogar com esse personagem, vamos apertar jogar aqui, Good Sense, On Block, olha tem um monte de mapa ainda cara. Interessante, interessante, Mundus, CodeSets, On Block, Fight Boating, o que é isso? Vamos nesse Fight Boating, só para nós vermos como é que funciona. Cara, eu estava procurando jogos para acabar e acabei encontrando esse mano, achei top, vou levar processores para quem não tem condições para estar adquirindo o Minecraft real, isso é uma boa opção, ainda não sei né, vamos testar. Ó, para quem for jogar, quiser jogar, se liga a internet, que é a melhor opção que faz na vida. Só esperar aparecer o puxizinho aqui. É meio demorado, mas tá bom né, fazer o que? Não, obrigado, bora conferir como é que é o game. Ó, mesmo botão parece do Minecraft, bora começar a ver como é que funciona. Tá, como é que funciona? Tá, The Basics The Basics Fed Bottom of the Schedule Sei lá o que tá escrito aqui Tá, mas o que é que eu tenho que fazer no game? Vamos ver o que tem que fazer Eu vou até aumentar o volume do jogo Pra vocês escutarem também Deixa eu montar no meu fone Que eu não tô escutando nada Aí É... Peraí Aqui, ó, achei o botão Acho que era isso que ele tava querendo Achar o botão, achei Tá, é... Kart 3 O que é isso? O que será? O que é que eu tenho que achar outro botão também? Não sei, cara Quebrar bloco não tem como Será que aqui? Aqui Também não O Elvis 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 Ué, eu vi esse Será que eu tenho que subir aqui pra cima? Não entendi Vamos sair aqui e vamos Vamos jogar o Aniblock Só pra ver como é que funciona O Aniblock é fácil, né? Então só é entender como é que é Ah, musiquinha, musiquinha, musiquinha Deixa eu baixar aqui, senão vai dar problema pra nós já Daí eu não quero problema pra nós, né? Ai, meu Deus do céu É Boadinho, hein? Você tem que Tem propaganda no game Vamos ver, o Aniblock Uou Ô, louco Carne Terra, 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 terra De madeira não, de terra, né? Vou fazer uns 4x4 aqui Sem cair, né? Eu falei sem cair, cabe caindo Ai, que droga Parece uma propaganda Morri Que droga, mano Tá, por exemplo, a gente tá com 4 blocos aqui Certinho Vamos pegar uma Vou pegar madeira agora Madeira, madeira, madeira Agora nós vem aqui na crafting table Cadê aqui? Criação Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Mesa de trabalho Agora nós vem e coloca a mesa de trabalho aqui É, são texturas completamente diferentes do Minecraft Mas Parece que é a mesma mecânica Parece, não É a mesma mecânica, eu acho Vamos fazer aqui um Dá pra gente fazer muita coisa, não Vou fazer o Uma picadita Eu acho que é a mesma coisa que a gente faz Um repartir Aqui Dá pra cá Picareta A picareta é diferente A textura é completamente diferente Mas tá bom Vamos lá Pedra 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 Baú Vamos pegar um Vamos fazer um Vamos fazer Ô louco Dropo um monte de coisa Ah, então já tem tudo aqui pra mim Que eu preciso Tenho tudo que eu preciso aqui Madeira Madeira Hum Calma aí Pareceu Alguma coisa Diferente aqui Esquece aqui Vamos fazer Uma picareta De pedra Agora Ó Ó Ouro Ouro Tempo Que Béot Amada Béot Que é isso? trocou mais coisas aí que dropou tanto que esse que carvão beleza vamos construir então uma fornalha aqui só que eu preciso aumentar o tamanho daqui que vai tentar aqui tem aqui terra ó 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 Opa, calma aí, calma aí Não deu muito certo, ó Quebrar Ai, perdi tudo Ai, ai, ai Que droga, mano Mas tá bom Consegue tudo de novo Ai, fazer o que, né? Ai, meio complicado, né, cara? Dormiu com a pomadeira Meu Deus do céu Meu Deus do céu Mas, pessoal, basicamente é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Bem, isso aqui é um bom custo, cara Pra você... Bom custo, não É um bom jogo pra você jogar Pra você que não tem condição de comprar o Minecraft, cara Porque, tipo, é quase igual A única coisa que muda é a textura, mano Só isso Mecânica é igual Acho que até pra criação de blocos é igual Criação de qualquer coisa é idêntico, entendeu? Então, isso é um bom jogo Pra quem quiser jogar Só por jogar, entendeu? E parece que eu tô vendo aqui Parece que tem até o modo online Se eu não tiver enganado Parece que tem Aqui, ó Parece que tem até o modo online Então, vocês, seus amigos, podem jogar É um bom jogo Iniciar a sessão Tá, tá, tá Encontrar amigos Entendeu? Acho que é um Bom custo... Ai, caramba Eu não tiro custo benefício Da minha boca Mas acho que é um bom game Pra você jogar, beleza? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal E ativa o sininho Para as notificações E deixa o like aí embaixo E também parece que tem até o modo Pra você tirar o... A AdSense Pra tirar os anúncios Do... Do jogo Então é isso Espero que vocês tenham gostado Até o próximo Tenham um bom dia Tchau Falou É nóis E fui